Imagina para uma filha crescer assistindo a mãe sendo ameaçada e agredida verbalmente dentro de casa pelo pai. Na verdade é a pior coisa do mundo, a gente não sabe nem como explicar. É um sentimento de hipotência, da gente não conseguir ajudar, da gente não conseguir fazer nada, da gente não conseguir resolver, não ter o que fazer. A gente cresceu aterrorizada hoje, como se diz eu tenho problema psicológico, minha irmã tem a família toda, é uma pressão assim muito grande. Imagina para uma mulher suportar 33 anos de humilhação em nome da união da família e ver tudo desmoronar como uma pilha de tijolos. Esse senhor foi uma pessoa que eu gostei muito, eu fui morar com esse senhor, eu tinha 12 anos de idade. Então assim, foi uma pessoa que eu gostei muito dele a minha vida toda, uma pessoa que eu lutei muito, fiz de tudo para a gente viver junto, sabe? Aceitei muita coisa, tolerei muita coisa em nome do que eu sentia por ele. É uma pessoa que eu gostei muito dele. E nunca, nunca na minha vida eu imaginava que as coisas fosse chegar a esse ponto. No dia 30 de setembro, a Denivaldo Gonçalves da Rosa, de 55 anos, foi preso após tentar invadir a casa e atropelar a ex-companheira de 46 anos com o carro. A situação de horror foi filmada pela própria vítima. Felizmente, o carro não atingiu a mulher, atingiu essa pilha de tijolos. O homem foi levado pela polícia militar e passou quase 30 dias atrás das grades. Mas na última segunda-feira, ele foi colocado em liberdade. E o que ele fez? Retornou à casa. Só que a ex-companheira já tinha sido avisada que ele estava na rua. E ela deixou o local. A filha veio para recolher os pertences dela. Nesse meio tempo, ele chegou. Ele pulou o muro, ela ouviu o barulho e imediatamente trancou toda a casa. Ficou amedrontada. Na sequência, ela ouviu uma série de xingamentos e ameaças proferidas pelo pai. Ele xingou, falou que vai me matar de qualquer jeito, que a polícia não vai me proteger, que não adianta, não adianta eu esconder dele, que de qualquer jeito ele vai me pegar. Mãe e filha ligaram várias vezes para a polícia pedindo socorro. E a Denivaldo foi preso mais uma vez. Elas denunciam que as medidas protetivas foram todas descumpridas. E isso desde o primeiro instante de soltura, quando o homem enviou uma mensagem ao neto, sendo que a comunicação com qualquer membro da família está proibida. A tornozeleira dele, ele saiu com a tornozeleira, não sei o que aconteceu, o que estava acontecendo, porque até o que a gente sabe, ele não podia sair de casa à noite e ele estava na rua à noite, estava bebendo, estava com o carro, ele estava dirigindo o carro, bêbado. A mulher conta que deu entrada no pedido de divórcio. Vai vender a casa, repartir em partes iguais e tentar recomeçar a vida. Mas teme que o ex-companheiro seja solto novamente e faça algo ainda pior contra ela. Eu deixei de viver para poder fazer o que ele queria, fazer o que ele gostava. Olha, eu nunca vesti uma roupa que eu gostasse, eu nunca usei uma maquiagem porque ele não aceitava. Eu nunca saí, eu não ia em lugar nenhum. Eu não tenho amizade porque ele não aceitava, sabe? Então, assim, a minha vida todinha foi fazer o que ele queria. E foi cada vez, assim, até dou um conselho para as pessoas nunca fazerem isso. Porque eu deixei de viver para fazer o que ele queria e nunca foi o suficiente para ele. Preso definitivamente, a gente sabe que ele não vai ficar porque a gente conhece as leis. O que eu quero é proteção, assim, a gente sabe que uma hora ele vai sair, ou mais cedo ou mais tarde. O que eu gostaria, assim, que realmente as leis funcionassem como elas são. Assim, que a gente fosse avisado, que ele fosse saído, a tornozeleira dele funcionasse, que eu conseguisse o botão do pânico. Então, a gente não sabe o que fazer, na verdade. A gente está desesperado, a gente não sabe o que fazer.